Música Boa noite, Sanuário Boletim Tempo. Um homem foi preso suspeito de liderar quadrilha que tentou furtar uma agência bancária na zona centro-sul de Manaus. Daniel Coimbra, conhecido como Bomba, foi preso ontem na zona sul de Manaus. Ele estava com o mototaxista Paulo Alex Barros. Daniel é apontado como líder de uma quadrilha que tentou furtar uma agência bancária na Djalma Batista em fevereiro deste ano. Nós recebemos uma denúncia através do canal de WhatsApp do DRCO, dando conta do nacional Paulo, vulgo japonês, que atuava na área do Cachoeirinha, trabalhava com mototaxi, nos passaram a placa e que ele andava armado. Então, assim como outras denúncias, nós fomos verificar a veracidade da mesma e lá verificamos que ele encontrava-se na presença do nacional Paulo. Na época, cinco suspeitos foram presos depois da polícia frustrar a ação. As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que os criminosos entraram pelo teto da agência. Além de ser apontado como líder de uma quadrilha que atuava em assaltos aqui na capital, Daniel também é investigado pela venda de drogas na área da Cachoeirinha, zona sul aqui de Manaus. Durante a ação, a polícia encontrou esta pistola, ponto 40, de uso exclusivo da polícia militar, em posse do mototaxista. A motocicleta dele também foi apreendida. Daniel foi indiciado por roubo e furto qualificado. Já o mototaxista vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Os dois já foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. Os casos de pneumonia têm preocupado aqui na capital, principalmente em pacientes com problemas crônicos. Por isso, a rede pública disponibiliza uma vacina para prevenir a doença. Mas é preciso prescrição médica. A dona Josefa tem um mercadinho e vende de tudo. Mas comer que é bom, não pode. Ela convive com diabetes há 10 anos. A glicose já subiu tanto que ela tomou um susto. E os cuidados foram redobrados depois de um princípio de infarto. É muito difícil. Primeiro por causa da comida. A gente não pode comer todo tipo de comida. O que come, a coisa errada, a glicose já aumenta. A diabetes é uma doença que afeta a imunidade. Ou seja, é mais fácil contrair outras doenças virais e até bacterianas. E a pneumonia é uma delas. Na região norte, 940 mil internações já foram registradas este ano. No Amazonas, só nos primeiros cinco meses de 2016, 118 pessoas morreram de pneumonia. Parte dos pacientes tinha doença imunológica, como diabetes e AIDS. A vacina também protege contra outras infecções respiratórias. Não só a pneumonia. O vacinado vai ter proteção contra a otite, que é a inflamação do ouvido, sinusite, meningite, entre outras doenças causadas pelo pneumococos. Já na rede pública, o CRIE, um centro de referência que fica dentro do Hospital Tropical, também aplica vacinas para prevenir a pneumonia. O pneumococos é uma bactéria que todos nós convivemos com ela no nosso dia a dia. Mas algumas pessoas têm uma predisposição maior ou vão adoecer mais intensamente caso sejam infectadas por essa bactéria. Apesar dessa vacina ser uma baita ajuda contra essa bactéria, para as pessoas que possuem essas doenças imunológicas, nem todos podem tomar. Isso porque existem exigências do Ministério da Saúde que fazem com que as pessoas tenham que procurar um médico para receber um encaminhamento. E aí o problema começa. Na lista, quem é diagnosticado com doenças crônicas com maior risco de infecção pode tomar a dose. O médico, então, vai identificar qual é a patologia que aquele paciente tem e aí sim encaminhá-lo para o CRIE para receber a vacina. Como eu falei, pessoas, principalmente diabéticos, estão com essa vacina indicada e devem procurar o seu médico e trazer o encaminhamento. Todo mundo que pode pagar está apto a tomar a vacina para evitar a pneumonia. Mas para quem é diabético, como a dona Josefa, do início da nossa reportagem, a vacina é de graça e fundamental. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso direto da redação com a repórter Mara Magalhães. Boa noite, Marcela. Peças históricas como a famosa brazuca, que foi a bola usada na última Copa do Mundo, estarão na exposição Futebol Arte do Povo, que será realizada pelo Manauara Shopping e estará à disposição do público na próxima sexta-feira, com uma programação especial alusiva aos Jogos Olímpicos de 2016. E os movimentos pró e fítima realizam no próximo domingo uma manifestação contra a presidente afastada Dilma Rousseff. A ação acontece em mais de 175 cidades brasileiras e trará novas demandas. Em Manaus, o ato acontecerá a partir das 16h no Complexo Turístico da Ponta Legra. Essas e outras notícias você confere na edição impressa do Jornal Amazonas em Tempo desta quarta-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.